Oi, galera, o liberal. A gente está aqui com a Suzana Pires, né? Já devem ter visto a cara dela por aí na televisão. E hoje a gente vai bater um papo sobre a carreira dela e os projetos dela, as novidades, né? Tudo bem, Suzana? Tudo bom, Bruno? Tudo bem? Suzana, eu anotei algumas coisas aqui. Bora começar sobre a tua carreira, né? Tu saiu de trás das câmeras para ir para a frente das câmeras. E, assim, como foi esse processo? Tu estudaste bastante, né? Tu te dedicaste bastante para isso. Mas como foi essa escolha? Foi uma escolha ou uma oportunidade que pintou e tu resolveu atender? Na verdade, a história é um pouco diferente, Bruna. Eu comecei como atriz com 15 anos. E eu sempre escrevi. Mas eu não tinha uma formação, né? Assim, em roteirista. E na época, no fim dos anos 90, no Brasil, não tinha essa formação. Então, eu fui fazer, ali com 18, 19, eu fui fazer uma faculdade de filosofia para poder estudar a Grécia Antiga, dramaturgia, onde nasceu mesmo a dramaturgia, e tudo isso sendo atriz. Então, na verdade, a autora que veio depois da atriz, entendeu? Como nesses últimos anos, nesses últimos cinco anos, a minha autoria tomou um pouco à frente, e isso foi uma coisa bem planejada, porque todos os meus... Eu continuo sendo atriz e autora, continuo tendo as duas carreiras, né? Eu estou, nesse momento, gravando uma série da Disney, mais de 20 anos na TV Globo, como atriz e como autora também, mas teve um momento que eu tive que mudar o protagonismo. Assim, a atriz teve que ficar um pouco de lado, eu ouvia as pessoas, cadê você nas novelas? E eu falava, eu estou por trás, eu estou escrevendo. E a autora conquistou um espaço que nem eu achei que fosse possível, que é o espaço de ser líder do que está sendo criado, né? Então, hoje, eu te falo que, assim, esse ano está começando uma nova etapa, onde as coisas estão muito mais equilibradas. Então, os meus projetos como autora, eles estão acontecendo no ritmo que eles têm que acontecer, e eu estou trabalhando como atriz também no ritmo que eu consigo. Então, o que me possibilitou ter as duas carreiras mesmo e ter as duas carreiras num lugar, vamos dizer assim, de ser a única atriz, head de novela, né? Isso é algo muito pioneiro. Foi que eu tive uma dedicação de 100%, assim. Foi uma escolha minha me dedicar 100%. Então, não deu tempo de ter filho, não deu tempo de fazer um monte de coisas pessoais, mas isso foi também uma escolha. E a escolha é a nossa liberdade, né? E foi uma escolha super consciente, e a escolha toda deu nesse livro aqui, que a gente pode falar depois. Mas, basicamente, a história é essa, assim, sabe? Com 15, eu comecei como atriz, já profissional, e com 25, eu comecei como autora. Então, teve aí um tempo para eu preparar essa autora de uma maneira que eu chegasse numa sala de roteiro e soubesse as técnicas e fosse muito profissional ali. Eu tenho esse negócio de querer estar num lugar onde eu me sinta muito segura em termos de conhecimento. E eu sempre busquei isso como autora, né? Então, é essa a história. Hoje, eu tenho 45, então, de atriz já são aí 30 anos sem sair de cena, e como autora, 20. E hoje eu olho, assim, e falo, caramba, ainda tem muita coisa para fazer de uma maneira diferente agora. Suzana, tu está na Disney agora, né? Numa série. E, assim, recentemente, eu até assisti uma entrevista com a Bruna Marquezine, que ela falava sobre essa questão de atuar em novelas, que hoje era uma coisa que ela não queria mais, porque acaba que o personagem começa de um jeito, termina de outro. então, assim, o profissional sofre com aquilo, né? Porque ele vai se reinventando, não que seja uma dificuldade de se reinventar, mas, assim, é meio que frustrante, porque tu inicia um laboratório, né? Para aquilo, e acaba mudando. E, assim, aí ela disse que hoje ela não pensava mais em novelas, ela pensava em coisas mais curtas. Até porque é um tempo que tu dedica menor para isso, né? Como é que tu vê esse papel, assim, quanto atriz? E como autora também, né? Porque tu vê as duas faces da mulher. As duas faces, é. Eu acho que tem um ponto, né? Que é a criação dos profissionais da TV Globo, assim, porque a TV Globo é a pioneira no país, né? É, nossa, uma empresa gigantesca. Mas, de alguns anos para cá, a gente teve aí a entrada do streaming e isso mudou o nosso mercado, dos artistas. E mudou para melhor. E também para a própria TV Globo, porque hoje você pode ter uma outra maneira de trabalhar nesse mercado, que é essa. Que é você ser um profissional autônomo e você ir fazendo trabalhos curtos, inclusive para a própria TV Globo. Uma série, ou se você quiser fazer uma novela, que demora mais tempo. mas o estilo, né? De ficar um ano numa novela, o desgaste que é, porque você grava, assim, realmente muito... Nossa, é um trabalho insano, tanto para todo mundo, desde o autor até quem está fazendo um elenco de apoio, sabe? É desgastante, novela é desgastante, todo mundo já sabe disso. Então, eu acho que chega uma hora que você fez tanto, que você pode dar um tempo, escolher, falar... No meu caso, foi assim, eu preciso de coisas mais curtas como atriz para dar conta também da autora. Então, hoje, né? Eu tenho projetos no streaming como autora que eu posso me dedicar, porque eu tenho um trabalho como atriz que é... Que é tão impactante quanto você está numa novela, que eu estou fazendo a primeira vilã da Disney no Brasil. Isso é muito impactante, né? Isso é para o mundo inteiro, é para mais de 190 países. E você fala, você vê, você vai ficar três meses gravando. Você... Então, isso facilita a vida do artista, no fim das contas. E muda a maneira da gente se relacionar com os players, que são as empresas. Porque se você teve muitos anos dentro de uma empresa muito grande e com muita pressão e que você tinha que entregar números, né? Quando você vai para esse outro universo, que é o universo dos streamings, você tem uma rapidez, uma entrega que é diferente, que você acaba se destacando. Não porque você já é conhecido ou não, mas pela sua entrega. Porque você já faz aquilo de um jeito tão exercitado como autora, até para resolver problemas, como atriz, para você... Nossa, numa novela, a gente entra no estúdio para fazer 25, 30 cenas. Numa série, você faz oito, no máximo. Então, é diferente até a calma de se trabalhar. E é óbvio que é diferente, porque uma coisa vai passar uma vez por semana, a outra vai passar todo dia. Então, assim, eu estou gostando dessa experiência. Acho até que a Bruna, que é uma atriz, começou com sete anos, né? Assim, tem milhares de anos de carreira. todas que estão fazendo esse movimento, eu acredito que buscam essa maior calma de poder se trabalhar, de poder entrar num estúdio, você conversar um pouco mais com seu colega, com o diretor, ter uma preparação melhor. É um outro ritmo de trabalho. Agora, a novela também é viciante, tá, Bruna? Você vicia naquilo. Eu fiquei 12 anos direto, de uma para a outra, assim. Só que chegou uma hora que eu falei, cara, não dá. É insano isso. Eu vou perder minha saúde. Então, você começa a fazer diferente. Mas é basicamente isso. Eu super concordo com ela. Ei, Susana, tu passaste por várias vetentes da dramaturgia, né? Sim. Foi até para o humor, que assim, a minha visão quanto tela espectadora, né? Fazer vilã é difícil, mas humor eu acho bem difícil. Muito difícil. Agora, a gente está na Disney, né? Me conta, assim, um pouco sobre essa tua escolha de ir para a Disney, né? o teu personagem lá e esse processo, assim, de tu te reinventar, né? Nessas tantas vertentes que a dramaturgia ou que as obras cinematográficas, as séries, enfim, te proporcionam. É. Teve uma coisa curiosa, Bruno, porque eu comecei a minha carreira no humor, né? Fazendo stand-up comedy. Era, tipo, sei lá, três, quatro mulheres faziam stand-up comedy no início dos anos 2000. Eu era uma delas. Dani Calabresa. A gente começou ali com o grupo dos meninos no Rio e em São Paulo a ter um texto próprio de humor. Então, o meu próprio monólogo de perto lá não é normal. Ele é de humor. Já tem anos, já se transformou em filme e tal. Só que eu nunca tive o bicho da humorista. Eu sempre fui uma atriz que sabia fazer humor e sabia escrever humor. Tá? Mas eu não era, assim, uma humorista como a própria Dani, a Tatá, que são especialistas nisso. Eu sempre tive um leque mais aberto. Então, eu fui exercitando esse leque. Fui me arriscando, na verdade. Eu gosto muito de me arriscar, tá? Em lugares que eu não conheço. Mas me arriscar também com uma coisa observada, né? Assim, para também não virar a doida. Mas, assim, eu comecei, por exemplo, no Morro. Depois eu fui fazer um teatro mais... Fernando... Garcia Lorca, Caio Fernando Abreu, um teatro de autores mais profundos, pesados. Depois eu fiz musical. Isso é a minha carreira no teatro, tá? Porque ela é muito extensa. E foi ela que me levou para o cinema que me levou para a TV. Meu primeiro trabalho no cinema foi tropa de elite, com a psiquiatra da polícia militar, que era... O Zé Padilha chamou muitos atores que estavam em cartaz. Ele só pegou gente do teatro, basicamente. Então, todo mundo que fez aquele filme, depois fez vários filmes. Então, eu lembro de um ano que eu estava lançando Loucas para Casar, que é uma super comédia, com duas grandes comediantes, que é a Ingrid e a Tatá. Mas eu também estava lançando Casa Grande, que é um filme de autor que estreou em Roterdã, que foi para o Festival de Cannes. Então, hoje eu consigo com segurança trafegar nos gêneros, sabe? Tranquilamente. A escolha da Disney foi pelo personagem, principalmente, e pela turma, assim, pela produtora que estava comandando o projeto, pelo texto, pela equipe de texto e pela equipe da Disney no Brasil, que é sensacional. Porque eu me senti muito acolhida porque tem uma política muito séria lá de respeito. De, assim, não existe uma coisa de... Se tem alguém que está saindo do prumo, essa pessoa ou é chamada atenção, ela vai sair do trabalho. Tem uma política de respeito às diferenças, ao trabalho do outro, muito séria. e isso foi o que me fez escolher pela Disney. Eu tinha outras possibilidades, mas eu achei importante eu começar, primeiro, por um público que eu nunca trabalhei, que é o Infanto Juvenil. É uma novidade para mim. Segundo, uma vilã que sai até raio da minha mão, sabe? Tipo, eu pisco, sai raio do meu olho. Tipo, eu nunca fiz isso. Que é trabalhar com o imaginário e também com o efeito especial, que é muito difícil. Então, eu ia aprender, estou aprendendo muito e ter uma empresa que cuida tanto das pessoas. Então, isso foi fundamental para mim. Suzana, e assim, a gente vai falar agora desse teu novo projeto, né? Tem o Instituto, que daí surgiu o livro, né? É. A primeira que me fala sobre essa necessidade urgente que a gente tem de lutar, né? Assim, é uma demanda que não tem como esperar agora, né? E eu suponho que o teu status também venha dessa questão de luta, né? Tu falaste, por exemplo, sobre as tuas escolhas profissionais que fizeram tu deixar as tuas pessoais para depois, né? Enfim, me conta sobre essa tua necessidade, a necessidade que tu sentiste de lutar. É. Eu acho que foi, assim, o Instituto, ele começa quando eu tive, vamos dizer assim, eu cheguei num momento profissional muito incrível, mas que eu olhava para o lado e não via outra mulher comigo no mesmo lugar, outra mulher com a mesma história, né? Porque mulheres autoras a gente tem que são minhas grandes deusas, Glória Pérez, a Rosane Svartman, até a minha Duca, Claudinha Soto, tem várias, ainda somos em menor número, mas temos, só que uma atriz fazendo esse desenho, eu não vi, né? E eu conheço várias que têm capacidade para isso. E eu comecei a entender o quanto é difícil para uma mulher criar uma trajetória própria. Você, o atido de ah, ela é muito ambiciosa, ah, ela quer demais, ah, ela está com dinheiro, mas está sem homem. isso é tipo, isso é a frase que você mais escuta se você é bem-sucedida e por um acaso você não está namorando, sei lá o quê. Então, todas essas coisas que hoje eu falo com bom humor, elas não vêm com bom humor para cima da gente, elas vêm pesadas, elas vêm como cobrança social. E aí eu comecei a escrever uma coluna sobre isso, que eu dei o nome de dona de si, foi na Marie Claire, depois eu fui para a Vogue, depois da Forbes. Então, eu fui mudando o público da coluna. Só paralelo a isso, eu comecei a entender quais eram as nossas três maiores dores como mulheres num ambiente profissional. O meu assunto é ambiente profissional, o meu assunto é como que a gente vai botar dinheiro no nosso bolso. Esse é o meu assunto feminino. E aí, consegui mapear três grandes dores das mulheres no mercado de trabalho e isso vai lá de baixo a lá em cima, em todos os níveis. A primeira grande dor é a sobrecarga. Então, a gente está sempre, a gente nunca está só pela gente. A gente está sempre no mundo tendo que cuidar de outras pessoas. E isso é cobrado. E qual vai ser o momento que você vai falar não, agora eu não tenho como cuidar dessa outra pessoa, eu tenho que cuidar de mim. Então, a gente esquece que a gente existe. Isso é uma dor muito grande. Dor, sim, isso empaca a nossa vida. A segunda são as opressões que a gente vive, a misoginia, racismo, transfobia, todas as opressões de ser diminuída, de ser atribuído a gente uma a espera de uma beleza, mas não de uma inteligência, tipo, um monte de coisas que a gente tem que ficar furando todos os dias e que chega no fim do dia você está exausta. E a terceira dor é a solidão que isso causa, porque você começa a se questionar se você deve estar ali mesmo, se você não está louca, se você, poxa, e é difícil falar com outra mulher sobre isso. Então, mapeando essas três dores com as minhas leitoras, eu criei um instituto com uma formação, então, a gente é um instituto de formação para as mulheres serem empreendedoras da própria vida. E todo esse método que foi criado, eu criei com pedagogas, eu criei com a Virginia de Gomez, que é a diretora de conteúdo do instituto, eu botei nesse livro, depois de quatro anos de instituto, de ver a coisa crescendo e de ver os cases dando certo, porque a gente começa a falar de empreendedorismo pelo desenvolvimento pessoal. É essa a nossa diferença, que aí desatola mesmo, as mulheres que estão ali naquele atoleiro que não saem do lugar, ela resolve a própria saúde, ela resolve relacionamentos que estão ruins, ela resolve dar limite para as pessoas, os primeiros dois meses de formação é você organizando a sua existência. E isso está tudo aqui nesse livro e para o livro ficar legal e ficar interessante, eu conto as minhas histórias como produtora, eu conto os meus erros, meus acertos, erros que eu transformei em acertos, eu conto as coisas com muita honestidade e vou explicando todo esse caminho. Então, é um livro que tem tarefa, é um livro bem é um livro bem prático, tá? De prática e é um livro que no final dele, olha, meu livro é todo marcado porque porque eu vou gravar vários vídeos sobre ele, enfim. Aqui na folha final do livro tem um QR Code que você aperta o seu celular para o QR Code e você entra na nossa plataforma. Então, você pode ler o livro, fazer o curso e falar com a gente ao mesmo tempo. Então, o livro é isso. E com uma forma prática, né? De colocar tudo em ação. Porque assim, quando a gente vê esses bate-papos de mulheres incentivando, é muito faça isso, faça aquilo. Mas, teoricamente, não temos prática, né? Não! O teu livro fala sobre essa praticidade, é isso? De uma forma mais dinâmica. Mais dinâmica e assim, com tanto livro quanto, claro que na formação isso tem mais, a gente tem tarefas. A pessoa adulta, ela só aprende fazendo. Então, são vídeos, as aulas são em vídeo, que tem uma tarefa depois, o ideal é que você faça uma aula por semana pra você ter tempo de fazer a tarefa. A tarefa é que vai fazer você começar a mudar as coisas. E aí, tem um acompanhamento? Tem um acompanhamento nosso, né? Da equipe do Instituto, de assistentes sociais. Então, por exemplo, quando a gente entende que determinada mulher tá tendo um problema de violência doméstica, que é um problema buraco muito mais embaixo do que a gente pode lidar, a gente tem um ecossistema de ONGs em volta da gente e a gente encaminha pra ONG certa. Olha, essa aqui tem uma advogada de graça, ela vai, mas a gente fica ali com a mulher apoiando, entendendo o que que tá acontecendo. Também, os dois grandes problemas que a gente lida aqui é violência doméstica, até essa mulher conseguir sair dessa relação e sair viva. e o outro é problemas psiquiátricos, então, depressão, ansiedade, às vezes, é um transtorno de personalidade que a pessoa nunca tratou, então, a gente também tem duas instituições que atendem por, ou de graça ou por preços muito abaixo, então, a gente tenta cobrir em volta da gente o que a gente já sabe que um percentual de cada cem bota aí que entre 10 e 15% vão ter algum desses dois problemas, então, a gente precisa, a gente entendeu isso fazendo, tá, Bruna? Foi muito louco, porque o primeiro ano do instituto dessa, olha, eu tô, a minha personagem tem franja, gente, e eu tô tomando uma surra em ser uma pessoa que usa franja, é, essas, o primeiro ano a gente teve que lidar com isso conforme a coisa ia se apresentando, né, hoje em dia a gente já tá mais estruturada, já criamos um ecossistema de apoio, que a gente, o nosso foco é empreendedorismo, lucrar mais, né, porque a gente começa do desenvolvimento pessoal e vai até marketing digital, se você seguir tudo, você vai ter um negócio próspero, mas aqui, nesse começo, é onde você vai entender o que que está segurando o seu pé. E assim, Suzana, a gente percebe, né, que, assim, com o teu livro, a gente, essas demandas das mulheres, né, porque como eu disse, há muita conversa, muitos dados, mas não de forma prática, né, e assim, além disso tudo, a importância da tua figura, né, em dar voz, pra isso, e mostrar que é possível, e mostrar que não é, por exemplo, não é um marketing teu, né, há várias pessoas juntas, é um trabalho profissional, é, e às vezes as pessoas olham, né, e acabam julgando, por, por, muito, e assim, mas acima de tudo, a importância do teu nome, da tua imagem, né, pra esse projeto, tu tens alguma história, assim, de alguém que, que chegou até ti, por conta disso, e que hoje tu vê, uma satisfação, né, essa pessoa, em ter construído coisas boas, a partir desse teu, teu grito, dessa tua fala, com certeza, eu acho que, hoje, esse é um dos maiores alegrias da minha vida, assim, é ver os cases, a gente tem, aqui no Instituto, cases de sucesso, mulheres que ultrapassaram seus próprios desafios, e superaram limitações imensas, assim, a gente tem agora uma acelerada, nossa, a gente chama de aceleradas, porque passa a ser um acelerador, da área do audiovisual, é uma produtora, roteirista, diretora de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela não está em São Paulo, ela não está no Rio, ela vai à Cannes, apresentar os projetos dela, então, assim, ela já fez filme, ela vem numa, ela entrou em 2018, fez, fez todo o processo com a gente, e ela, a partir dali, ela foi, ela foi se profissionalizando, e, e, e ela virou um case maravilhoso, tem outras que viraram case em outras áreas, pô, eu tenho mulheres na construção civil, que tem suas próprias empresas, hoje, né, assim, tem, tem vários ramos, que hoje, a gente, assim, eu olho e falo, gente, é isso, né, era só isso, que a gente, era só isso, na verdade, e a gente tem os case, as grandes viradas de vida, a gente tem aquelas que estão no acelerador, que a cada dia, elas dão mais um passo, a gente tem as mulheres com grandes problemas, a serem superadas, como uma violência doméstica, um problema psiquiátrico, que a gente observa, e se a pessoa está ali, querendo ultrapassar, ela vai ultrapassar, então, a gente tem muitas histórias assim, a gente tem um nível muito grande de transformações, tem desistências, e até nas desistências, a gente vai entender porquê, e a gente deixa a porta aberta, tem gente que desiste num ano, volta no outro, não tem problema, porque tem o tempo da pessoa, mas, com relação a esse, essa desconfiança, né, do, é marketing, não é marketing, por que ela está fazendo isso, isso aconteceu no início, ali em 2018, 2019, eu acho que tinha um, vamos ver o que ela está fazendo, aí hoje em dia não tem mais como, entendeu, porque, assim, está aí, sabe, está aí, você vai duvidar de mais de mil mulheres, que estão com as vidas modificadas, você vai duvidar de uma estrutura, que está a pleno vapor, assim, não tem mais como, eu dei pouca trela para isso, né, assim, porque, realmente, eu estava muito ocupada, se eu fosse dar trela para isso, eu não ia mostrar o efeito, né, e hoje a gente tem números, e efeitos, e cases, mulheres que existem, marcas grandes com a gente, então, não tem mais, é, esse lugar de, de, por que ela está fazendo isso, estou fazendo isso, porque a dor primeira foi minha, e hoje eu não me sinto mais sozinha, então, assim, eu, eu ganho muito com esse trabalho, para mim, internamente, na minha alma, porque é uma dedicação imensa, claro que eu tenho uma equipe muito boa, a gente tem os nossos processos, né, mas, assim, é, mudou tudo, eu não estou mais no holofote, só eu. Só a mulher sabe, né, Suzana? É. E, assim, é uma grande rede de apoio mesmo, né, assim, e aí, quem, quem tem interesse, né, sim, pode procurar por isso, é, conta aí para a gente, como é que a gente faz? Olha, a gente tem duas maneiras, assim, você vai no arroba Instituto Dona de Si, no nosso link tri do, do Instagram, você pode entrar, se você tem 47 reais para pagar por mês, a formação, você entra lá, faz seu pagamento, já começam as aulas, seu telefone já vai bater aqui para a gente, você já vai entrar no grupo de WhatsApp, nos nossos grupos fechados, porque aí as mulheres começam a fazer negócio entre elas, e aí você já está dentro do Instituto. A gente fala que cada mulher que entra, ela gera uma vaga para outra, porque o Instituto sobrevive basicamente desse pagamento, né, desse pagamento quase que simbólico para uma formação. Aí tem uma outra maneira que é, se você não tem os 47, você vai botar lá no direct, o seu nome, telefone, e-mail, falando, eu preciso de uma vaga gratuita, porque a gente vai fazendo os lotes de turma. Ah, agora a gente tem 20 vagas gratuitas, agora a gente tem 100, e aí a gente vai botando, essas mulheres dentro. No livro, se você compra o livro, aqui, esse QR Code que eu falei, ele dá direito gratuito à primeira etapa, que é a etapa do desenvolvimento pessoal. Agora, o que eu estou planejando, aí, não sei se eu vou conseguir logo, é que eu cobre um real, sabe, um preço simbólico, porque o dinheiro precisa estar envolvido nisso, já que eu estou falando, eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de ganhar dinheiro, mas o meu sonho é que eu tenha um instituto todo custeado, para eu poder cobrar R$ 5,00, vai, por mês, e isso não ser uma coisa que eu ainda precise cobrar R$ 40,00, enfim, mas é assim que entra. Então, as mulheres que entram, acontece muito, das mulheres que entram no gratuito, depois de quatro meses, que aí a roda já está girando, a vida dela já está mudando, ela já está fazendo as coisas mudarem, que também é isso, não é a gente que vai fazer mudar pela pessoa, a gente oferece toda a estrutura e acolhimento, para que ela consiga, mas é ela que vai fazer, ela que vai agir, e aí, a gente tem casos de mulheres que ligam e falam, olha, pode me tirar do gratuito, eu já tenho os R$ 47,00 para pagar, e eu quero pagar, porque ela já entendeu como funciona uma rede até de sonoridade, e a nossa transparência em mostrar tudo isso, então, tem sido assim, mas eu hei de conseguir, que isso tudo seja gratuito, que eu tenha 100 mil mulheres dentro dessa plataforma, entendeu, a gente está só começando, é o quarto ano, é muito novinho ainda. Verdade. Suzana, aqui, quero te agradecer, pela oportunidade de conhecer um pouco sobre a tua carreira, do teu projeto, muito obrigada, e assim, queres acrescentar mais alguma coisa, que tu achar importante? Eu acho importante eu falar que eu amo o sotaque de vocês, cara, é a coisa mais querida, mas... E não tem nenhum ego ainda, né? Menina, o jeito que falo de minutivo, o jeito que... eu fui a Belém duas vezes, gostaria de ir muito mais, é uma cidade linda, é um povo, assim, muito amoroso, muita gente de Belém fala comigo nas redes sociais, e o que eu mais amo é esse sotaque carinhoso, e muito obrigada, um beijo para todo mundo do Estado, e da cidade de Belém, e estamos juntas, bora lá, arroba o Instituto Dona de Si, e você não estará mais sozinha. Obrigada, Suzana. Nada, Bruna. Beijo. Beijo.